Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, cá estamos nós depois de um tempão sem postar vídeo e infelizmente não consegui postar antes. Sim, tinha vídeo armazenado, sim, tem material para gravar vídeo, porém eu não estava conseguindo, logo vocês vão saber o porquê. Quando vocês verem os vídeos por aqui diferentes vocês vão saber do que eu estou falando. Mas o vídeo de hoje é muito especial, gente, olha, recebidos por aqui recebem uma caixa da Bia, ela trabalha com a Kenup e me mandou uma caixa com muitos produtos, sério, foram muitos produtos mesmo e eu vou fazer uma make usando somente os produtos da Kenup e vou também falar o que eu achei sobre eles, se eu gostei se eu achei alguma coisa diferente, o que destaca na marca, então bora pro vídeo! Se é a primeira vez que você está aqui, a gente já estava esquecendo, por favor se inscreva neste canal, deixe o like aqui embaixo que é muito importante e ative o sininho das notificações. Dito tudo isso, eu não sei, gente, eu acho que eu vou fazendo sim eu vou fazendo por etapas o vídeo e vou mostrando conforme, por exemplo, o blush, eu vou mostrar o blush, tá? pra não mostrar tudo agora. Então vamos aqui primeiramente aplicar o que? O primer, o primer eu sei que veio então o primer com ácido hialurônico, eu achei isso muito diferente, porque geralmente o primer ele contém proteínas mas o ácido hialurônico em si eu não tinha visto ainda que tinha primer assim, então por isso que eu achei ele diferentão, a embalagem é muito bonita, é um cinza fosco. Vamos aplicar na pele. A textura dele, vamos ver como que é, é uma textura mais cremosa E vamos aqui aplicar nas regiões de costume Eu senti a pele, ela bem, como se diz, tratada, bem cremosa, a pele tá macia cremosa não é a palavra certa, mas ela tá macia, a pele tá bem macia aqui nos poros eu sinto que quando eu passo assim, ó, eu sinto eles bem abertos mas depois de aplicar o produto, tô sentindo mais suave, não tá aquela coisa pesada Agora eu vou aplicar a base e volto pra gente continuar testando os produtos Gente, eu escolhi uma base de cobertura bem leve, pra não ter perigo da base influenciar nas funções dos outros produtos ou acabar interferindo no que o produto da marca realmente tem que fazer então eu usei uma base bem levinha, vou deixar até o link aqui pra vocês que tem resenha dessa base por aqui E agora vamos para o próximo item Vamos fazer assim, eu já vou selar essa pele, eu tenho dois pós aqui eu tenho tanto o translúcido quanto o pó banana, ó e eu vou selar, provavelmente eu use o pó banana e a gente vai trabalhar com a parte dos olhos e depois a gente volta pra pele porque tem alguns produtos de pele que eu quero mostrar pra vocês também Gente, eu abri aqui os pós, ó, até me sujei eu achei eles bem, bem, bem fininhos ele tem um cheiro diferente, não é nem um cheiro assim, tanto de química e nem tão perfumado mas não é um cheiro que chega a incomodar não, tá? Tranquilo Até pra quem tem mais sensibilidade com isso de cheiro, ele é mais tranquilo Então vamos usar aqui o pó banana Eu tenho duas opções de palhetinha, tenho tanto a laranja quanto a rosa Ai, são lindas, gente, eu vou usar uma aqui em vídeo e a outra eu vou usar pro vídeo do Insta Eu escolhi essa laranja aqui, ela tem cores lindas, gente, olha São muito bonitas, mas voltaram, né, pra cores quentes Vou mostrar a rosa pra vocês, que é essa aqui Aí tá parecendo que é um roxo, né, mas ela é rosa e ela tem uns tons muito bonitos também São tons mais fechados, tem essa cor aqui lindíssima Então eu vou deixar ela pra usar lá no Insta E vamos aqui usar essa paleta aqui Eu vou usando e mostrando pra vocês as cores Mas eu vou fazer um processo com o vídeo mais acelerado, tá? Pra não ficar tão longo assim E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tem um pó finalizador que ele contém partículas de brilho que parece ser a coisa mais linda, então dá pra usar ele como iluminador Esse aqui tem umas partículas muito bonitas, aí não vou mostrar pra vocês porque logo estarei trocando essa ring light porque ela estoura demais, quero comprar aquela de LED E tem essa aqui que é um duo e contém vitamina C Olha que bonito no dedo deixa eu ver onde que eu posso fazer aqui Olha que bonito que fica olhando daí gente, olha isso aqui, que perfeito, vou abrir esse aqui e vamos ver qual iremos usar Antes do iluminador, vamos usar o blush, o blush tá aqui no cantinho, com aquele que ele tava embaixo do celular, por isso que eu não tava vendo Esse aqui, ele é uma tonalidade mais quente, mais terroso Olha, olha, essa é a cor Não tem a cor É que não tem a cor gente Que blush bonito Eu não sei se aí vai aparecer a riqueza que tá esse blush Ele tá um blush discreto E ao mesmo tempo você vê que tá a corzinha ali, sabe? Por que eu usei esse pincel hoje? Por quê? Porque o meu outro, ele é mais voltado, ele fica manchadinho e mais tons rosados Então eu falei, não, já que esse tom tá diferente, eu vou usar o do pincel Que é esse aqui no caso, né? Que é pra tudo Eu estou apaixonada, você não precisa pegar muito produto E ele já vem com uma pigmentação maravilhosa Nossa, eu não sou fã desse tom, assim, de blush E esse aqui me conquistou Ai, que perfeito Então agora vamos pro quê? Vamos para... Vamos esperar um pouquinho, peraí Vamos usar esse aqui, eu vou usar os dois tons Vou usar esse mais fechado aqui Aqui, mais clarinho aqui no arqueado Então bora aplicar Eu gosto de aplicar com o pincel Gente, que coisa linda Tô apaixonada nessa pele, tô muito apaixonada nessa pele Num nível que vocês não tem ideia do quanto eu tô apaixonada nela O brilho que tá aqui, tá inexplicável Inexplicável, coisa mais bonita, brilho de gente chique, sabe? Aquela coisa que sai gritando, ah, eu tô aqui Não, um brilho bonito, você vê que tá com brilho ali e olha, perfeito Agora vamos para o próximo passo, que eu acho que já é o batom, né? Eu tenho três opções aqui Eu tenho um gel tint Mais avermelhado Um batom líquido Bem nude, assim E tenho um batom mais alaranjado Que é esse aqui Vou abrir eles, vou testar na mão e vou ver qual deles eu acho que vai ficar mais bonito com essa make Temos três tons aqui, gente Olha isso aqui Tem esse marrom Eu acho que eu vou acabar indo para esse marrom Tem um vermelhão e tem um gel tint Eu tava querendo ir para esse marrom Porque o vermelho eu acho que ele vai acabar tirando o destaque do olho Não sei Vamos passar o marrom e a gente vê Qualquer coisa a gente tira o marrom e passa o vermelho Hum, eu acho que não Vou tirar esse marrom Ele é muito bonito, porém Eu acho que ele não combinou com a make Ele ficou tipo Parece que eu só tô com isso aqui, sabe? Então eu vou tirar e vou passar o marrom Vou passar o vermelho Pronto, gente Apliquei Pode não estar tão correto assim Porque eu não tenho muito costume de aplicar batom assim vermelho e tal Mas o que importa é que eu consegui passar Eu achei uma cor muito bonita Ele é muito macio Ó, vamos lá as cores Então esse aqui é o gel tint Esse aqui é a cor 02 Ele é muito bonito, tá? Mas não combinaria com essa make E esse aqui que eu achei que não iria combinar Super combinou Que é a cor 03 Todos eles têm ácido hialurônico Muito interessante isso da marca De ter esses produtos com ácido O próximo não é pra aplicar Porque a make já tá finalizado Eu vou apenas mostrar pra vocês O que veio também Veio um álcool em gel Gente, muito bom É muito prático a embalagem assim, ó Então veio um álcool em gel Maravilhoso Não é aquele álcool em gel Que fica melado Sabe? Ele é muito bom Com aloe vera Também vieram dois esmaltes E um de tratamento Então veio esse aqui Que é o marino O vermelho Que eu acho que é um rosa Isso aqui não é um vermelho E essa base de óleo de cravo Que eu já tô usando ela E eu tô gostando bastante do efeito A única coisa que eu já comecei a usar Foi isso aqui Porque o restante tava tudo na caixinha Eu não mexi, não testei Nem nada disso Então gente Esses foram os produtos Que eu recebi da Kenab Mais uma vez Kenab, muito obrigada Por ter confiado no meu trabalho Vi a gratidão imensa Porque você sempre acreditou No meu trabalho Desde as feiras da Beauty Fair Que a gente se conheceu Você sempre acreditou E me apoiou E foi lá E interagia comigo E assim Obrigada Deus te abençoe De verdade Vamos aqui para a relação dos produtos Do que que eu achei Gente, vou começar pelos pós Eu não usei o pó branco Eu não sou muito fã De pó branco Eu já fui muito No entanto Eu tenho de outra marca Que tá um dedinho assim Porque eu já usei bastante Porém Eu vou usar Provavelmente eu use ele no Insta Já que eu usei o banana aqui Eu vou meio que intercalar Esse aqui então Que veio Esse e o banana Finalizador translúcido E o banana Novamente banana E esse pó finalizador aqui Que eu usei bem pouquinho só Só nessa região Que eu fui tirar o borradinho Então eu dei uma iluminada Eu usei um pouco dele Esse blush Eu tô apaixonada Apaixonada Uma coisa que eu gostei muito Desse pó Que eu preciso falar Eu não achei Que ficou estourando na pele Eu gostei bastante dele Eu acho que todos os produtos aqui Eu vou usar muito A paleta então Fantástica gente Sensacional Essa aqui é a Fire Olha Ela é perfeita Ela não tem defeito Ela é perfeita Ela esfuma bem Constrói camada Sem palavras pra essa paleta O iluminador também gostei Ele é aquele iluminador Como eu falei O iluminador mais gente rica Sabe quando tu precisa Fazer uma make mais discreta Esse iluminador aqui Gostei bastante E aqui também Os dois produtos Que eu vou usar eles Em vídeo E esse aqui Que é o que eu vou usar Lá no insta Então se você não me segue É só você me seguir Que é esse insta Que eu tô deixando aqui embaixo Você vai lá Me segue Então é isso gente Ah o primer Nossa Esse primer é maravilhoso Sério Ele tem essa textura Bem cremosa E ó Essa base que eu usei Não é aquela Das melhores e tal Mas olhando aqui Eu vejo que os poros Estão tudo assim E não vejo Sabe Não vejo os poros Eu vejo que os poros Não vejo Essa foi a maquiagem de hoje Mais uma vez Obrigada Kenamp Por confiar no meu trabalho E Bia E essa foi a make Vai ter foto lá no insta Vai lá pra você curtir A foto desse tutorial aqui E é isso Não sai Se deixar seu like Se inscrever no canal Considere se tornar um membro E também ative O sininho das notificações Um beijo meus amores Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau